Oi pessoal, como é que estão as coisas por aí, hein? Vamos juntos nesta quarta-feira com muito esporte pra você aqui na Tela da Band. Esse é Os Donos da Bola e você já sabe que pode participar ao vivo através do Facebook e do Instagram, arroba Os Donos da Bola Vale, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 12997168014. Manda sua pergunta também pro meu parceiro Antônio Carmo, que tá aqui comigo. Boa tarde! Boa tarde, eu já voltei faz dias e você não tinha nem um dia usado uma blusa verde, assim, de palmeiras, pra me homenagear. Pra você ficar feliz, Antônio Carmo. Aí, agora sim, colocou. Ih, é verde, é verde, verde ainda. Todas as cores de verde, Antônio Carmo. Meio desbotado, mais forte, tem muitos tons, né? E vamos nessa, Andressa. Abraço, amigos que nos acompanham. Boa quarta-feira à tarde, hein? Gente, seguinte, vamos falar um pouquinho de futebol feminino, porque os times da elite do Brasileirão e do Paulista aguardam instruções pra retomar as atividades nos centros de treinamento. A coordenadora do São José Feminino, a Renata Ferreira, falou com a nossa equipe sobre os treinos remotos, as previsões e as medidas tomadas pela diretoria para manter o elenco ativo. Aos poucos, o esporte é retomado no Brasil. E pra falar sobre isso, conversamos hoje com Renata Ferreira, coordenadora do São José Futebol Feminino. Renata, muito obrigado por nos atender. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E nós estamos ansiosos, né? Devido toda essa parada, por conta da pandemia. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai voltar logo. Com certeza. Bom, Renata, pra gente começar, como que tá essa relação de vocês com as atletas, né? Acontece alguma série de treinamentos remotamente, via internet? Como que tá isso? Sim, as atletas estão fazendo contato direto com o preparador físico. As atletas que estavam em recuperação, direto com o fisioterapeuta. A comissão anda fazendo as reuniões através de chamada online. E tentando fazer de tudo pra dar atenção e amparo pras atletas. Porque nós temos atletas do Brasil inteiro. E é isso. Tem menina que é do Acre, que tem diferença, de Fonzo. Então, mesmo sendo complicado, a gente tenta dar todo o suporte pra elas. E, Renata, já tem alguma posição, seja da CBF, seja da Federação Paulista de Futebol, pra uma possível retomada dos treinamentos e também das competições? Até o momento, não. Inclusive, hoje, às 15 horas, vai ter uma reunião na Federação com os clubes femininos que vão disputar o Campeonato Paulista, pra gente poder conversar sobre isso. Ontem saiu uma matéria na UOL, que o governador de São Paulo já havia autorizado o retorno do masculino, né? Já com os protocolos tudo certinho para os treinamentos. Daí, às 15 horas, hoje, todos os clubes femininos irão conversar com a Aline, através de uma videoconferência. Falando também um pouquinho sobre o lado financeiro, né? Como que tá essa questão pro São José? Teve alguma parte de auxílio de alguma federação? Teve alguma relação a patrocinadores? Pra vocês honrarem seus compromissos, como que tá isso? Então, no mês de março, a Prefeitura pagou integral, mesmo parando tudo, desde o dia 17 de março. Mês de abril e maio, a Prefeitura pagou 50% e a CBF enviou uma verba pra complementar a Bolsa Auxílio, né? Tanto da Comissão Técnica quanto as atletas. Até o momento, 100% esses últimos três meses. E agora, a perspectiva, então, pra esse ano de 2020, como que tá a preparação do São José? É realmente focar no Brasileirão, no Paulista? Como que tá o planejamento de vocês? Tudo vai depender agora dessa reunião pra saber qual vai ser a forma de disputa. O brasileiro já havia passado cinco rodadas, né? O São José jogou cinco jogos. O Paulista nem chegou a começar. E até antes de ter a pandemia, seria o formato do Paulista todo mundo contra todo mundo, né? E passaria de fase os oito melhores. Mas agora a gente não sabe como vai ser. Então, a gente não sabe, ah, vamos focar no Paulista, vamos focar no brasileiro, entendeu? Não sabemos se vai ter jogos regionais, jogos abertos. E até mesmo porque agora o calendário ficou bem curto, né? Com relação a datas pra poder ter jogos. Renata, queria agradecer aqui mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, dá um abraço aí no pessoal. E é isso, gente. Vamos torcer pra que tudo isso passe e a gente volta à normalidade, aos poucos. Com certeza. Essa é a Renata Ferreira, coordenadora do São José Futebol Feminino. Andréia, essa é com você. Valeu, Pedro. A Renata Ferreira, que é a nossa eterna Renata Love, Antônio Carmo, fez grandes gols pelo São José Feminino, conquistou grandes títulos, tem uma moral danada com a gente e hoje faz a coordenação aí do São José. E por que virou Renata Love? Fui eu, inclusive, que coloquei esse apelido, né? Porque ela era a centroavante de São José, fazia muitos gols, Andréia. E tinha o Wagner Love no Palmeiras, que depois, tá aí no Corinthians agora, acho que foi embora. E aí, um dia, ela participou de um programa conosco da Rádio Clube e tal. Eu falei, ah, então agora você vai ser a Renata Love. E aí ficou, né? E tal. E ela era uma artilheira, realmente. Pena que se machucou uma época, né? Teve que encerrar a carreira um pouco prematuramente. Mas excelente pessoa, já esteve conosco aqui várias vezes, falando do trabalho, com categorias de base, com o time adulto do São José. Andréia, uma questão aí legal que ela trouxe, a informação, é de que as meninas estão recebendo integralmente. Exato. Porque essa verba que a CBF repassou foi de 120 mil reais para os clubes da Série 1 e, se não estou equivocado, 50 mil para os clubes da Série 2. Teve time, uma matéria que foi divulgada aí, teve time que não repassou um centavo sequer para jogar. Pegou o dinheiro e falou, o dinheiro veio da CBF, eu faço o que eu quero com eles, não vou repassar para o futebol feminino, mesmo sabendo que aquele dinheiro, obviamente... Tipo, pagamos contas, mas não pagamos aos jogadores, né? Tem o time Vitória da Bahia, tem o Iranduba, os times estão numa situação muito ruim, Andréia. Tem mais gente, tem mais gente. O próprio Aldax, eles usaram o dinheiro para pagar outras contas, depois, ah, é assim, então aí foram buscar uma outra verba para repor e pagar jogadores. Alguns clubes estão muito bem, né? O São Paulo, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, estão tranquilos. O Santos, agora tem time que está passando por um mau momento. O São José, o que parece, tem coisa mais tranquila, né? Ô, Carmo, a gente vai falar disso daqui a pouco, da liberação dos times em relação ao governo do Estado de São Paulo para começar os treinos, não é? Será que no Paulistão Feminino, por ser elite também, será liberado alguma coisa relativa a treino também? Eu penso assim, se o governo liberou, ele não liberou exclusivamente para a Série 1. Se liberou para que os clubes votem, eu penso, inclusive, que a federação já deveria trabalhar no feminino e nos clubes da Série 2, até pensando assim, Série 2, Série 3. Como ela quer fazer primeiro o campeonato da 1, falando masculino, para depois começar o da 2, então se o pessoal da 2 já começar a treinar antes, já pode colar. Acabou a 1, já entra direto, não perderia tempo. E do feminino, acho que sim também. Eu penso que, já que vai ter uma liberação para se terminar o campeonato estadual masculino da 1, já trabalhar com o feminino também. Ele faz parte do cronograma da Federação Paulista. Acho que pode se pensar nisso daí também. Tá certo. Toma um alô especial aqui para o Elson e os parças Futebol Clube. Tem também o Jorge Ricardo de São José dos Campos, o Reginaldo Toledo de Taubaté e o Carlos Roberto, o alemão. Um alô especial para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Tem Águia do Vale e a liberação dos treinos para as equipes do Paulo Estão. Como a gente já disse, a gente volta já.